Hoje a gente está aqui com o Walter Sabini Júnior. O Walter acho que tem uma história tão extensa para a gente conversar e conhecer, mas acho que primeiro, Walter, fala um pouco sobre o que você fazia antes de empreender. Primeiramente, quero agradecer a presença aqui. Antes de empreender, a gente aprende a empreender. Primeiro, acho que a gente trabalha na prática, vai vendo dia a dia e vai tentando entender o mercado. Eu comecei a empreender realmente em 2007, vou contar depois aqui com o decorrer. Mas antes disso, eu trabalhei 11 anos na minha empresa, aprendendo dia a dia na prática como ganhar dinheiro, como pagar as contas, começar o mês de ano vermelho, ir atrás de vendas. Todo mundo faz, que não é segredo para ninguém. E esse foi o meu pré-empreender, como vocês estão querendo citar. E depois a gente começou a realmente entender o que era, objetivei um produto, um business plan, e fiquei muito focado nesse produto para desenvolver a empresa que veio posteriormente a isso. É muito legal isso, né? Eu achei muito boa essa sua expressão de quando você está, antes do seu negócio realmente começar a dar certo, você falar, não, isso aqui era o pré-empreender, eu estava só fazendo um treino. Conta o que foi o clique, assim, o que foi o ponto da virada que, né, você começou em 96, e você falou que, você considera que você começou realmente a empreender em 2007. Qual foi o clique em 2007? O que aconteceu com o Walter que ficou diferente? O que aconteceu com a empresa que ficou diferente? Como é que foi esse processo? E conta um pouco também, assim, do que começou o seu negócio em 96, e o que ele virou em 2007, que eu acho que é bem bacana para ver as mudanças, né? Está na moda falar em pivotar, né? É. Foi daí que veio para mim hoje, assim, a consciência de, quando entrar num projeto, olhar muitas pessoas. Porque eu acho que as pessoas boas conseguem direcionar melhor o negócio nos momentos certos. Mas, assim, a empresa começou em 96 como uma empresa de criação gráfica. Eu fazia revistas, né, para grandes empresas. Uma das grandes que eu peguei no início foi a Copper Citrus. Aí fazia anúncio e fui fazendo minha carteira de clientes. Isso em 2000, eu já tinha uma carteirinha de clientes interessante, mas sempre correndo atrás de dinheiro, precisava vender para manter todo o crescimento. E aí eu tive que montar, os clientes começaram a me pedir, cara, preciso pôr o meu cartão de visita na internet. Fazer o seu folder online, né? Fazer o meu folder online, preciso pôr o meu endereço lá, porque é legal estar lá. Tá bom, a gente abriu uma célula com uma pessoa para atender esses clientes, migrando para o online. Como se fosse entender o que era o mundo online, começou, então, a história da primeira célula online. Com o decorrer do tempo, naturalmente, esse mercado começou a crescer, trazer negócios. E o pessoal começou a pedir mais coisas na internet. Chegou uma hora que eu tinha que balancear. Falei, poxa, agora o online está mais rentável que o offline. E a gente começou a investir mais no online. Então, a equipe aumentou do online comparado ao offline. E a gente lançou, na época, um módulo de envio de e-mail. Posso entrar já na sala? Pode, claro. Temos um módulo de e-mail, que eu comecei a vender assinatura, que a gente achou interessante. Eu não dava direto no sistema de sites corporativos, eu nem fazia e-commerce ainda. Veio posteriormente. E o pessoal começou a achar interessante. E eu comecei a achar muito interessante aquilo, porque era uma rentabilidade. Uma recorrência. Uma recorrência. Interessante. E eu comecei a querer estudar esse mercado. Vi que no Brasil existiam algumas empresas já, mas todas muito focadas em disparar e-mail, em grandes quantidades. E aí eu fui estudar o mercado americano. Eu vi que tinha um mercado potencial. E aí eu decidi, aquilo que eu falo que as pessoas, aquele momento da oportunidade que apareceu, eu falei, vamos focar nisso. Fechei as outras áreas da empresa. Peguei todas as pessoas, foquei num produto novo, que a gente titulou de virtual target, assim, em 2007. E começamos a trabalhar isso. Foi muito difícil tomar essa decisão de fechar as outras unidades? Teve resistência? É difícil, porque você tem, assim, contas a pagar, você tem uma receita vindo daquilo mesmo, que te suga. A margem é ruim, tem receita. Mas, né? Tentei achar um equilíbrio e fomos. Eu não acredito muito no produto. Só que a gente entrou assim, a gente focou muito. A gente realmente empreendeu. Porque você, né? Foi engraçado que o primeiro servidor que a gente fez, a gente tinha uma meta de disparar 2 milhões de e-mails. Assim, em 2007. Eu vendi a empresa com quase 3 bilhões de mensagens sendo enviadas. Mês. Mês. Bom, a gente desenvolveu o produto, começamos a ir para o mercado e começou a crescer. Começamos a estudar muito aquele mercado e começamos a escrever. Começamos a evangelizar o mercado. Até então, todo mundo só disparava e-mail. E a gente falava, poxa, isso aqui dá para você entender o desejo do consumidor. Se o cara quer comprar, se o cara tem interesse, o que ele está querendo. E começamos a entender também na parte técnica, que na época o Ricardo, ele é o atual sócio da Precifica hoje, ele era o meu CIO. Ele era muito focado também e viu que começou a trazer mais recursos inteligentes para o produto que a gente revendia, que geravam mais resultados para o cliente. Então a gente começou a fazer um produto realmente com foco em marketing e não disparo de e-mail. E a gente lançou a primeira plataforma de relacionamento baseando em e-mail, a Virtual Target. E a gente começou a dominar o mercado. Em 2011, nós éramos líderes do mercado. Eu já estava, vamos dizer assim, tudo que falava de e-mail, as pessoas me chamavam. Eu participei do CAP, que foi o Código de Autorregulamentação, porque a gente tinha um viés muito de boas práticas. A gente não fazia spam. A gente trazia as pessoas para realmente entregar resultados. E o foco sempre foi queremos tornar a Vir de líder de mercado. Nunca foi, preciso ganhar dinheiro. Vamos fazer. A gente tinha paixão naquilo, era muito legal. Então a gente estava sempre em eventos, participava, divulgava. Foi muito legal. E você fez um trabalho ativo de marketing de conteúdo, marketing de autoridade, de realmente... E tem tudo a ver com essa estratégia de ser o líder. Conta um pouco do que que... De aprendizados, de como construir isso, de como trabalhar a reputação, marca, credibilidade, para ser o líder e não ser uma empresa que ganha dinheiro. Ser mais do que isso. O foco para mim foi assim, o sucesso para você realmente empreender e ter sucesso é você ter bons profissionais, focar em um produto que gera resultado para o seu cliente. Porque não adianta você querer... Vender é muito fácil. É fácil, sei lá, o cara, meu, vou te entregar, lá, 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 lá. Se não entregar, o cara cancela. Então assim, esse crescimento, você tem que ter um bom produto. Então você tem que ter um viés muito forte e técnico para ter um bom produto que gera resultado. Do outro lado, quando a gente fala em inovação, e foi o meio que a gente fez com a Virid, uma inovação de mercado, você tem que ensinar. Mostrar o que tem, como é que se faz, mostrar cases. A partir do momento que você pega o primeiro grande case, a tua empresa parece que muda, assim, dá um deslanche. Porque, pô, se o cara tem de tal empresa, na época da Virid foi a Saraiva. Engraçado, porque eu fui o mesmo case para a Smart. A Saraiva foi o primeiro grande cliente que nós tivemos. Cresceu muito, aí fechei o UOL. E aí a gente dominou o mercado, vai trazendo. Aí o pessoal começa a bater na porta, que quer te comprar a empresa. Que eu acho que é o ápice do empreendedor. Todo mundo quer comprar a sua empresa, vai, poxa, montei algo muito legal. E aí, em 2011, a gente realmente vendeu a empresa. E como foi esse processo, Walter? Como é que foram as primeiras aproximações do mercado para querer fazer uma aquisição da tua empresa? E como é que foi? Como você tocou tudo isso? Porque todo mundo sabe que começa a desfocar um pouco, né? Porque você tem que tocar a operação, tem a sedução do dinheiro. Você tem que vender dois produtos, né? O produto e a empresa. Como é que foi para você? Isso é muito engraçado. Semana passada, eu estava com um amigo que veio conversar. Isso é muito gratificante. As pessoas te enxergam e a gente começa a ver a experiência. O primeiro que eu falo é o seguinte, você não pode se envolver na venda. Tem que ter um advisor. Tem que ter alguém que vai tocar isso. E você fica no meio tênue. E você tinha essa clareza nessa época lá? Tinha, tinha. Que legal. O primeiro que veio me comprar foi o UOL, que inclusive era o Pesim, meu sócio da Smart. Ele tentou comprar a vida de duas vezes, porque ele já tinha essa visão que era muito bom e ele queria jogar para dentro do grupo. E eu falei, não, as duas vezes. Botou a cheque na mesa. Porque a gente estava num crescimento muito legal, via um potencial enorme. A gente crescia 240% ao ano. Nossa. Foi muito legal. Isso não era assim, nossa, trabalhava muito bem. Não. Tinha um crescimento orgânico, né? Os clientes aumentavam as bases. Isso representava uns 40% desse crescimento. A gente tinha um trabalho muito legal. Só que já chegou assim, em 2010, eu estava negociando com alguns fundos americanos que a gente queria ampliar o negócio. Em 2011, veio a Serasa e foi um negócio muito bom. Quer dizer, o plano era de expansão. De expansão. De um Series A, alguma coisa assim, né? E aí, no fim... O ideal é você, assim, foca em crescimento e ser líder de mercado. A venda é consequência. Você não pode montar a empresa pensando em vender, né? Você não vai conseguir fazer nada. Pode não chegar lá. Pode chegar aí. É o que acontece na maioria das vezes, né? É o que você comentou. Se o cara começar, poxa, agora eu vou vender, o cara para de vender. Sim. Aí começa... Fica só fazendo roadshow e... Exatamente. Não vira. E quais as grandes lições, assim, que você tira disso, Walter? O senhor falou de não estar envolvido na venda, né? Mas a questão de você ver a cultura de quem está adquirindo, essas coisas todas também contam muito? Estou expondo. Não é não estar envolvido, né? Você não está envolvido com o comprador. Isso. Você deixa o advisor e você instrui. Porque geralmente quem vende é o dono da empresa que conhece tudo. Quando vieram me procurar, eu já mapeava muito bem o mercado, eu sabia que não tinha para onde ele correr. Porque era uma empresa que veio estrategicamente ser líder do mercado. Teria que comprar gente. E eu direcionei o advisor na época e foi uma venda foi muito boa. Gerou um grande negócio. Mas não pode se focar nisso. A segunda pergunta qualquer, né? Não, eu falei assim... Você escolhe os possíveis compradores além só da questão do valuation. E outra coisa que eu acho que você tem um histórico bacana e que pode dar conselhos para a gente é a questão do earn-out. Você tem vários modelos de venda que na verdade o cara vende, mas ele fica prisioneiro lá. Historicamente, eu já estudava o seguinte, é difícil você ir para uma corporação maior com uma outra mentalidade e você conseguir fazer performance. Você nunca vai bater a merda. A Virg era uma empresa que eu deixei... É feito para não bater a merda. Exatamente. A Virg era uma empresa que era muito pronta. Era auditada. Eu preparei a empresa como se fosse um carro de forma a 1. Cara, sai um piloto, entra a outra, vai embora. Entra na tua estrutura. Eu tive a sorte, não sei se é a sorte também, que do outro lado do comprador, ele queria entrar no cockpit. De querer seu... Deixa o assunto daqui para frente, eu falo com o mercado. E aí, estou na corporação, tinha um projeto muito legal. Mas é que negócio, corporação grande, né? Troca de pessoas, as coisas vai se perdendo. As agendas são diferentes. Então, quando eu vendi, eu vendi 100% na empresa. Não fiquei preso na empresa. E aí, você ficou um tempinho lá só e depois saiu? Fiquei por... Foi uma... Assim, a venda, óbvio, foi pago 75% e ficou no mais quatro meses para só assumir o negócio. A gente virou 15% no grupo Serasa Xperia de aquisição. Foram quatro meses só para já pagar. Geralmente, eles falam que era no mínimo um ano. Então, a gente fez um trabalho bem legal, assim, de editoria. E virou muito bem. Mas, assim, eu... Eu não me vejo hoje trabalhar numa pessoa comprar uma empresa e eu participar daqui do negócio junto e crescer. Eu acho assim, a pessoa tem que ter liberdade de decisão. Até falando na Smart, por exemplo, acabou de ser comprada, B2W, né? Eu era sócio com o paciente. Você quer falar um pouco da história, assim, o que é a empresa? Só resumindo. Seria até legal, antes de você falar isso, o que você fez de diferente no processo de compra e venda da empresa, nessa segunda empresa, porque você já tinha a bagagem da primeira? A gente já tinha de fazer, eu já desde o início também, né? Para preparar a empresa. Mas na Smart, para mim, foi um grande aprendizado. A Virgil era um líder isolado. Eu tomava decisões. Eu tinha uma equipe muito boa que me entregava, mas eu que direcionava todo mundo. Na Smart, eu era sócio do Pessim. O Pessim é um excelente profissional. É difícil você disputar liderança com ele. Como eu já entrei já num formato um pouco mais investidor, sócio investidor, e já não ia aparecer mais, então eu fiquei mais no back-end, ajudando, trabalhando e tudo mais, mas ele já é líder por natureza. Então, vários momentos eu vi conflito com ele de olhar, eu não concordo com isso, ele também, mas eu acho que é isso, mas eu respeito, porque eu acredito no potencial dele. Vai errar algumas vezes, vai, mas é um cara que vai acertar mais do que errar. E até indo para a V2W, e ele foi com a empresa, e ele tem lá um contrato de longo tempo com os caras. Assim, para dar certo, é só a V2W e dar liberdade para ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai estourar, se a V2W der liberdade. Se começar a bater, não sei. Entendi. Querer segurar. Só para a gente virar a página da fase viride, uma das perguntas que a gente queria fazer é assim, como cliente, o que é importante ver em uma plataforma hoje no mercado de e-mail? É entrega? É tecnologia? O que você poderia falar um pouco sobre isso? Eu converso ainda já faço quase, são cinco anos já que eu vendi. É outro mercado. Mas eu converso com amigos da época, viram amigos, comuns, sai para jantar e tudo mais, e reclamo. Mas assim, eu diria o seguinte, reclamo dos bons tempos. Dos bons tempos. Pô, a gente consegue enviar um monte de e-mail. tem várias empresas que cresceram fazendo spam. Se você pegar hoje, eu te cito, o Wine, cara, grande case, eles faziam muito disparo. Por quê? O que acontecia? Disparo. Disparo é um nome legal para spam. Porque na verdade é, não tinha uma regulamentação, não é? Existia uma regulamentação. A gente falava de boas práticas, mas tinha uma regulamentação. Aí você pegava uma Viajanete, um amigo Alex, grande case, fazia muito disparo. O que acontece? Você pode estar na sua casa, trabalhando o que for. Você vê um e-mail marketing de uma viagem, uma imagem lá bonita, uma praia, você não fica pé da vida. É tentador demais, né? É, é legal. O ruim do spam, que não funciona, é o sem inteligência nenhuma. O Wine mandava para a cara, tinha um perfil de consumidores de vinho. Spam segmentado. Ou seja, inteligência. Você não tinha autorização para mandar, não tinha um optinho para mandar, mas o cara era, estava no seu target. Porque quando a gente começou a regulamentar, tinham empresas que falavam, cara, isso aqui é igual comercial de TV. E eu falava, cara, não é. Está chegando em um e-mail do cara. O cara não está assistindo você. Você está entrando na correspondência do cara. Então a gente é muito nessa linha. Então assim, a gente pegava esses caras e falava, olha aqui, você está disparando um monte de coisa, isso aqui não funciona. Tira, não funciona e começa a relacionar com esses caras. Por exemplo, o cara que ele, eu falava na época do Viajar Né, o cara que ligou na Bahia, comprou ou não. Então esse cara, você começa a mandar praia para ele. E é esse período que ele quer viajar. E começa a ter inteligência de pegar essa informação. Aí dava resultado. porque o custo é barato do e-mail marketing. Então isso vira algo atrativo. Ou é barato ou vai daqui. Não vou fazer campanhas. Mas a ideia hoje é a seguinte, você vê a reputação dos IPs, que é importante. Você vê se a empresa realmente sabe o que ela está vendendo. Não é só uma empresa de tecnologia, porque é muito mais complexo. E quando contrata e-mail, 60% da qualidade de entrega, da qualidade de entrega é do cliente, não é da plataforma. A qualidade da sua base e a sua responsabilidade no uso. Exato. Tecnologia hoje é assim, todo mundo faz. Não tem mais segredo. Já virou como antes. Eu saí bem na época do que ia começar. Como é que, isso você deve ter vivido lá atrás e de novo agora nos outros projetos que está acontecendo também. Como que é concorrer com o negócio aqui no Brasil quando você tem fornecedores, por exemplo, e-mail. Você pode comprar do MailChimp, pode comprar do SendGrid, tem uma gama enorme de concorrentes mundiais querendo concorrer pelo mesmo mercado no Brasil e cada vez mais com sites traduzidos. Country managers no Brasil. Então, como é que é operar no Brasil concorrendo no mercado brasileiro globalizado? Eu vivi um pouquinho disso na Virid, porque eles não enxergavam o Brasil ainda como um player, um canal de entrada, porque o mercado americano é dez vezes maior, o pessoal estava gastando tempo lá. Mas na época, em 2010, 2009, começaram a entrar os gringos. só que assim, o cara entrar no Brasil é outra cultura, até tropicalizar, entender, o cara abaixar assim a arrogância de achar meu produto é top, eu sou americano. Então assim, eles entraram e não viraram nada. A moeda, o câmbio, muda muita coisa. E você assim, quando você tem um, isso que eu falo do produto, você tem um bom produto, um bom atendimento e você é referência, dificilmente você perde o cliente. Você vai perder o cliente se você trabalhar errado, não atender, aí não tem jeito. Aí você começa, por exemplo, não precisa nem ser mercado internacional. E eu vejo até hoje muitas cartas americanas de diversos eventos que têm muita dificuldade com a missão cultural do que você se vendem. Você fazia face a face, relacionamento, vai no evento, o cara falou com o dono. Eu cheguei a dar aula, eu dava lá na GV, na SPM, então tinha umas linhas lá de professores técnicos que a gente falava e eu ia falar de e-mail. E uma das grandes lições acho que dessa conversa aqui é esse negócio de construir a empresa para ser líder. Isso deve ter feito diferença na hora de você evaluation da empresa, uma série de coisas. Uma empresa é valorizada não só pela tecnologia. A tecnologia se desenvolve, ainda mais hoje. Cada vez mais, você tem um delay de seis meses. O cara olha para o pai e copia. Agora, carteira de clientes, branding, esse conteúdo todo que você tem no mercado, você vê a referência, aí você valorizou ao máximo. E hoje, o que é? Como é que surgiu a ideia? Então, a Repartance surgiu assim. Quando eu vendia a Village, eu consegui ficar três meses quieto. Já começou a dar desespero. Eu tinha ideia, agora vou fazer um sabato, vou viajar, vou lá lá. Uma terninha, um ano. Três meses, já estava tanta coisa para fazer, eu falei, meu, não dá para ficar parado. Aí o Pecinha apareceu com o projeto, a gente desenvolveu o projeto, comecei a trabalhar, em seguida apareceu o Ricardo com a Precifica, com a ideia também. Eu falei, poxa, já conheço a pessoa, os dois já conheciam, bons projetos, gostei. E uma coisa que eu sempre faço é a seguinte, mesmo conhecendo uma pessoa, peguei o projeto e fui fazer teste no mercado antes de entrar. Então, eu pego esse produto, chamo os amigos, falo, testa para mim. Aí o cara, pô, legal, pousar, tem potencial. Aí eu faço o check. Legal. Fazer um piloto? Faço, sim. E você também testava sua habilidade de venda já meio que em tempo real, você já sentiu o feedback do mercado. Se eu for falar o nome, é o Dual Diligence, do MVP, do negócio. A vantagem, a vantagem de você já ter um relacionamento é que você vira amigo e fala, cara, quero abrir isso aqui, testa para mim, quer apontar aqui. Aí testa, todas as empresas eu faço isso. e aí foram andando positivos, né? Eu chamo eles para dentro e aí surgiu, falei, poxa, estou com um sócio aqui, outro aqui, vou montar uma empresa, a minha building, que aí eu vou ter o quê? A minha gestão, vou ter um gestor financeiro, um administrativo, uma diretora de marketing. A receita do bolo que eu aprendi fazendo a VIRID, eu vou passar para essas empresas. Então, a minha parte forte é no marketing e vendas e essa gestão. Então, hoje a High Parts, ela é o quê? Ela tem todo esse back office compartilhado, onde um cara chega para mim, poxa, eu quero fazer o desenvolvimento da minha empresa, meu business é esse, minha ideia é essa, meu projeto é esse, ok. Prazer, deixa eu ver o produto, né? Quanto precisa de dinheiro, o que é o teu business? preciso investir aqui um milhão, dois milhões, pra quê que é? Aí ver esse business, tá ok, então tá bom. Então, gestão financeira, marketing, tal, tal, eu já tenho, escritório tá aqui, né? Vamos pôr dinheiro no caixa, necessário e vamos começar a trabalhar. Só que a gente vira sócio, eu não sou investidor, que ficou longe. É o que você falou, você é muito hands-on, né? Você entra na operação, Eu entro na operação, agora ainda mais, agora a gente tá numa outra, tá num nível já bacana, assim, eu comecei a sentir, mesmo o empenho que eu tinha na Virgem, eu comecei a voltar agora a pegar com as empresas que a gente tá aí embaixo, são quatro. E tá muito legal, mas a ideia é essa. E são todas as empresas correlatas de negócios que você já teve? Do segmento, eu tô falando? Ligado a e-commerce, você vê, a Smart era e-commerce, a Precifica e-commerce, as outras duas já não. Já tá numa outra linha, são todas as tecnologias, todas as inovações de seus mercados e todas geram recorrência. Eu quero sempre manter nessa linha, que é o meu aprendizado. Quer que eu fale das outras empresas? Sim, vamos mencionar. A Precifica, então, é uma empresa de monitoramento, na verdade, falando em inovação, quando a gente entrou no mercado, você tinha um mercado já de empresas de monitoramento. de sites de e-commerce. Sites de e-commerce. A concorrência, quanto que eles estão cobrando pelos produtos num mix enorme de produtos. O que era o mercado quando a gente entrou? Então tá, tem uma empresa que vem aqui, um e-commerce A, fala, eu quero fiscalizar o B, C, D, E, para saber os preços caros. Isso. Entregava em XLS ou uma plataforma da dashboard. Quando a gente viu e viu a ideia, eu falei, vamos inovar para a precificação. Aí foi a grande pegada de marketing. A gente não é monitoramento, a gente é precificação. O monitoramento é base para o negócio. Você coloca a inteligência em cima. Sim. Porque aí você põe um painel de regras. É o mesmo gancho do e-mail, né? Exatamente. Exatamente o mesmo gancho. É, a receita do bolo tá feita lá, a vovó fez, a gente vai repetir. Muito bom, né? E a gente fez todo o projeto e tal. Vieram algumas complicações, porque tem tecnologia, um conhecimento novo, mercado novo, a gente vê do outro lado, a gente vai ter que fazer todo um trabalho agora de evangelização. Mas, case de sucesso, tá lá já com quase 100 empresas, tá indo bem. Vai escalar mais, né? A gente tá fazendo aqueles apertos, ajustes pra chegar onde vai chegar. Mas é uma empresa já reconhecida, porque a gente fez uma força de marketing muito forte. O que eu fiz também é uma parte de conteúdo. Eu chamei dois evangelistas, que eram dois professores da FGV, relacionado à precificação. Convidei eles pra realmente pegar esse mercado e mostrar pra eles o que era a precificação, porque ninguém sabe precificar. O mercado, a gente tá há dois anos, tá começando a ter pricing, tá começando a ter pricing, profissionais de pricing nas empresas agora, pra entender. Porque, cara, é uma... é física o negócio. É todo... Tem que entender o que é. Não é vender mais barato. A ideia não é assim. É rentabilizar mais. E aí eu trouxe os casos, comecei a botar na feira, eventos, e já começou a ter nome. Então a precificação tem um nome muito bom. O marketing foi muito bem feito. É na comparação de preço, é outra ciência, né? Porque como você vai falar, o cara fala assim, pô, mas eu vou ficar baixando o preço, se eu baixar o cara baixar, tu não vai baixar, vai perder a rentabilidade. A ideia não é essa. E aí é evangelização. Você tem que ver o seu estoque, você tem que ver se o cara tem, se está disponível ou não. Se tem um momento, você vai subir o preço. É um momento de compra. O formato de compra online é outra metodologia. Não é um mercado offline. É outro. É muito mais dinâmico. E são coisas que as pessoas já faziam desde lá de trás. Eu lembro assim, meu pai tinha um comércio. Ele era um... Tinha uma operaria tacadista, tipo da Calumbo. Eu lembro que na época tinham as revistas mensais. Os caras faziam uma revista, catálogo e mandavam para os clientes. Eu lembro de pegar fim de mês, ele ia abrir assim, seis concorrentes e fazia a revista dele com preço. Então, isso aqui já... Esse é o monitoramento dele. É, já não é nada. O que a gente faz na verdade é turbinar com tecnologia para as pessoas ficarem mais rápidas. Sim. E gerar mais resultado. Ponto. Essa é uma das empresas. As outras empresas são mais inovadoras. Nós temos a Shelfpix, que é uma empresa de reconhecimento digital de imagens. A tecnologia base dela. Foi um ano sendo concebida para a tecnologia ficar no ápice. E aí foi feito um primeiro piloto com uma grande indústria. Não vou falar o nome ainda que já está... Vai surgir o nome já, já. Mas seis meses com eles. E aí viu-se que era necessário fazer uma metodologia para a entrega desse produto. Que no fundo é o quê? É uma metodologia de execução de ponto de venda. As indústrias necessitam fazer uma execução de ponto de venda muito bem feita. Uma auditoria, assim. É, que é o planograma. Como colocar os produtos. Planograma do trade. Porque isso é muito legal para mim porque eu estou começando a ver outro mundo, né? Então, assim, por que a OMO lança a OMO Progress um monte de tipo de OMO? Que no fim é o mesmo salão em pó. Não vou falar aqui, né? Nem eu sei. Ninguém sabe distinguir. É para você ter mais espaço na gôndola. Isso. E aí você, quanto mais espaço você tem, mais se vende. Espaço que vende, metro quadrado. Só que eles precisam ter uma execução boa para fazer pagamento da performance dessa equipe e tudo mais. O que é esse produto? Hoje é feito o monitoramento dessa execução tudo de forma manual. O cara põe na mão, é o cara que foi, você sabe se foi, se não foi. Tá meio... Mas é o que tem hoje que os caras trabalham. Esse produto é o que? A gente vai dar um... Qualquer smartphone que esse cara vai continuar, a mesma pessoa tenha, ele vai lá em frente à... A gôndola. A prateleira, a gôndola, tira a foto e esse sistema capta os produtos, né? Ele tem um orgulho de todo o trabalho. É o processo das informações diretamente para a indústria. Certificada porque ela fala que o cara esteve lá, através do GPS, check-in, né? Tem informação registrada e assertiva. Porque às vezes o cara não preencher, ele erra. Então é uma certificação de margem, é uma inovação dessa área. Então o cara que trabalhava e tinha informação em D7, D10, D mais 10, hoje é D mais 1. Então esse é um produto que a gente trabalha com muita inovação e é um produto global. Quando você fala em indústria, o Money Level eu boto aqui e ela vai botar no mundo inteiro e por aí vai. Então a gente aposta muito nesse produto. Único no Brasil, não tem outro. Muito legal. Que legal. A outra empresa é a FX. A gente titulou a FX, agora a gente acabou de mudar o nome. A minha visão do campo é uma marketing. Ela chamava-se FX, é uma empresa que já tem 15 anos no mercado. A empresa veio para a gente que nesses 15 anos ela vai fazer o quê? Esse eu vou dar o mérito para o meu sócio que é o Fernando Mamã. A trajetória dele ele lançou uma empresa chamada Virtualgate. Uma coincidência, virtual chama a gente. E ele vendeu essa empresa com outro grupo que eram contadores de fluxo nas lojas. Quando você entra em uma loja na C&A tem aquelas barras com infravermelho, conta, entrada e saída. É uma contagem burra mas é uma contagem. Porque no final o cara fazer a performance da loja ele precisa saber o fluxo. Isso. Para saber quando as pessoas entraram e tudo mais. E hoje eles não têm essa informação certificada. Vindo do trabalho do reconhecimento digital a gente criou um mini PC que a gente fabrica na China com o custo sobre mais baixo com câmera, USB, ou seja, Wi-Fi e a gente incorpora isso nas lojas. E isso faz o reconhecimento de fluxo. Só que mais assertivo. Eu consigo inclusive saber se o cara é vendedor da loja ou não. Ah, olha que legal. Consigo ver o corredor dos shoppings para saber o fluxo do corredor é X deste fluxo. Quantas entraram? Caso não, né? Exato. Começa a fazer performance de vitrine, da loja e aí se um gerente no final do mês o cara chega para o gerente e o seu performance esse mês caiu. Ah, foi o fluxo. Tinha pouca gente. Aí o cara levou a cana. O fluxo aumentou. Só que hoje é um custo caro você pôr aquelas máquinas burras e a manutenção. Isso é equivalente ao seu notariamento no site? Exatamente a mesma coisa. É o cunil, né? Exatamente a mesma coisa. Exatamente. O seu banner está chamando a sua vitrine é o banner. Isso é engraçado porque quando você fala com o pessoal do mercado o pessoal já identifica ele faz a analogia com o mundo online. Aconteceu isso com alguns clientes. Porque um amigo que eu fui lá pô, isso aí você está fazendo o que eu tenho no mundo online. Ele falou, é, pô, onde eu assino? E aí eu vi um produto de Google Apps que isso na verdade é você mexer na gôndola e tal é a função de shopper e tudo mais. Sim, mas a campanha imagina o marketing vou investir tanto quanto que a minha campanha trouxe de clientes para a minha loja naquele período e tudo mais. Muito interessante. Eu marquei duas coisas da conversa aqui mas o primeiro é que você hoje você tem vários sócios em alguns projetos específicos. Quais as recomendações e aprendizados na escolha de um sócio? Se chegar amanhã um cara novo batendo na sua porta com um projeto genial o que você vai olhar nesse cara para ver se vale a pena ele ser sócio seu ou não? É uma coisa que eu sou muito de feeling, de conhecer essa empatia. Mas é uma pergunta complexa. porque primeira empatia vejo a conversa vou levantar informações vou ver o projeto vou entender a postura vou entender se realmente aquilo é viável é uma ciência de você entender mas no fundo assim eu sempre vi muito eu sempre tomei muita decisão fato e sei lá 40% fato 60% coração e olha e fala puta acredito a gente erra não tem como errar errar faz parte do aprendizado se o cara fala que nunca errou é que ele nunca tentou mas vou muito nessa linha é empatia Muito legal e uma outra coisa que eu queria perguntar é que você tem está com empresas com a inovação muito forte mas pela maneira que você contou eu fiquei com uma sensação que você tem uma experiência boa na área de vendas vendas B2B e sempre usou isso a favor do negócio então assim o que o Walter de hoje gostaria de contar para o Walter é de 96 a de 2 mil sobre vendas B2B cara olha é difícil falar assim mas é eu não eu sempre fui muito audacioso de lá e para cá eu não vejo muita mudança do Walter de lá para o Walter de hoje né coisas que me assim por exemplo ter ganho dinheiro essa mudança de dinheiro para mim não afetou a minha vida isso é bem legal isso é uma coisa que eu ficava me monitorando para pô porque você vê pessoas que ganham e né não desvitou diz que dinheiro é o maximizador do que você é exatamente se você um cara mala você vai ser muito mala se um cara gente boa você vai ser muito gente boa então eu diria assim o seguinte eu não teria que perder aqueles 11 anos mas é a base do que eu tenho hoje né eu sempre convivi muito com pessoas mais velhas sempre busquei referências meu primeiro ganho foi referência para o meu pai foi assim que tem uma experiência grande de varejo de varejo é mas eu sempre acompanho você pega poxa você pega tive de óbito você pega umas frases do cara você fala meu você vai contratar um cara inteligente porque eu vou falar o que ele tem que fazer deixa o cara fazer tem que ser nessa linha né e eu estou muito falando assim sempre pessoas você pega a Ford né conhecimento da Ford o cara fala meu me dá a minha equipe que eu faço tudo de novo e é a verdade é isso então assim eu diria para ter mais foco né ser mais determinado até para ir mais rápido mas a diferença do Walter então de 96 para o de hoje é que na verdade é que você só continuou trabalhando todo dia e foi uma consequência só né e hoje tem assim dor nas costas as coisas que não tinha na época jogar bola mais maneirada e tudo leva tempo né sim quer dizer tem que ter visão de longo prazo sim é não tem como você falar que você vai ver um rapaz de 23 anos e fala o cara tem um excelente potencial você não vai falar o cara está pronto sim tem que aprender muito ralar muito então assim essa parte que eu falei de escutar as pessoas te corta caminho não quer dizer que a pessoa de mais velha seja mais experiente ou esteja mais certa que a pessoa de 23 mas a probabilidade de acertar é muito maior que o de 23 sim então é sempre escutar as pessoas é interessante e escuta todo mundo e toma a sua decisão mas a decisão é sua mas você escuta eu sou uma pessoa que eu gosto de argumentar muito você dá até problema nem em casa mas porque assim me convença que eu estou eu quero ser convencido que aí eu falo ok tem razão vamos embora e essa é uma forma que eu tenho que trabalhar hoje quando você tem vários sócios todos argumentam você vai falar ok eu acho que está certo vamos por essa linha mesmo achando as vezes que não quando você tem uma mas você expressa sempre que você não concorda expressa mas você sabe que é engraçado assim da mesma forma que você falou que por exemplo 60% de uma decisão pode ser baseado mais no feeling e 40% no fato às vezes o seu outro sócio ele está 60% no feeling também e ele está enxergando algo que você não está enxergando mas não consegue dar o fato para te convencer não é? aí vai vamos perder juntos muito bom a gente está na reta final aí tem as nossas perguntas clássicas que a gente gosta de colocar todo mundo na fogueira não é nem fogueira primeiro assim que livro que você gostaria de indicar para o público do videocast que fez diferença para você? para mim é um livro que foi muito bom para mim no momento e eu utilizei ele muito para o que eu sou hoje que é o Estratégia do Ceno Azul eu acho fantástico porque realmente assim quem vai começar é difícil você querer começar algo e querer competir com grandes players você já tem uma segmentação formada então lá eu lembro que eu li a Circo de Soler cara quebrou não existe mais circo e tal os caras reinventaram e o sucesso que é hoje e lideram e você leu bem na época do lançamento acho que foi em 2005 eu li o Velocamente Velho já né? é eu li esse livro acho que em 2007 2008 e eu falei pô é isso né? e a gente começou em 2007 foi quando eu eu fiz o business sempre pensando muito nisso e é realmente por aí eu preciso vender algo que ninguém tenha primeiro ponto segundo uma vez eu estava num avião à noite eu olhava pela janelinha e assim vinha aquele monte de luzes na cidade eu falei cara eu preciso vender pouquinho para todo mundo para dar recorrência recorrência é isso cara se você perder um cliente você não morre né? não morre é legal isso olha o tamanho do mercado do mercado né? lá de cima né? é e eu comecei foi muito legal na época eu já tinha uma visão de penetração do mercado que o mercado não via isso a gente foi muito raro as agências por exemplo não tinham o costume de mandar e-mail ainda e eu na época a gente fez uma área da plataforma de white label então eu chegava na clique e falava cara tá aqui ó pode utilizar não tem custo nenhum se o seu cliente utilizar você paga e você tem uma porcentagem então ele tinha um produto dentro de casa para ele vender o serviço aí começou a vir Citibank e tal via as agências a gente dava todo o atendimento para a agência mas agora era o cliente nosso bom para todo mundo bom para todo mundo e capilarizava o teu negócio a agência não tinha que ir lá contratar entender hoje é muito comum isso não só para e-mail para diversos outros serviços de plataforma vamos dizer assim então esse foco assim de você conhecer quem são os concorrentes potenciais que pode acontecer no futuro na sua empresa fazer um SWOT da empresa que pode me quebrar amanhã ou não que nem quando eu decidi vender a vira a gente falou poxa e-mail eu acho que é uma coisa muito difícil de mudar o mercado lembro quando saiu o SMS nossa acabou o e-mail estou querendo matar o e-mail é um tempão ele não morre estou querendo matar faz tempo o SMS eu vi essa tecnologia e falei não é impossível não tem mais uma coisa são coisas distintas mas eu sempre via focando nas coisas chegamos a comprar algumas empresas já de estratégia aliás isso é uma coisa que é legal de falar na época da vira eu comprei uma empresa chamada Zartana porque quando a virtual tight se tornou a líder era mais caro a gente vendia a qualidade e aí começou a aparecer algumas das plataformas com aquilo começaram a entregar também eu comprei uma plano B Tubaína tinha Tubaína aqui e falei ah eu tenho uma brata eu tenho essa aqui também era o seu SMB né exatamente e aí vendia isso para os caras na Precife foi a mesma coisa a gente comprou a Ícona quando a gente vê a gente olhou no mercado que existia e falou cara vamos já comprar uma empresa jogar para dentro para fazer um buzz que já dá aquele start das companhias então assim são estratégias que você conhece vai entendendo e vai aplicando no dia a dia para a tua empresa progredir mais rápido mas assim só para não alongar isso mas assim é legal que você vê que o Walter ele replica a estratégia que dá certo em todas as outras verticais a fórmula tem se acionado tem segredo na verdade focar entender e trabalhar muito é gente mas estratégia muito legal acho que assim eu perguntei do livro a segunda pergunta eu acho que você já deu tanta lição mas eu não sei se ele quer marcar uma é então a gente sempre pergunta qual é a lição que você gostaria de deixar para o público que está assistindo o videocast os empreendedores bom empreender eu sou uma pessoa que nunca fui empregado então eu acho assim se a pessoa falar estou a fim de empreender vá fundo no empreender só que tem que ter consciência das coisas o pessoal também se confunde um pouco o empreender com ah é mais fácil você é dono do meu negócio ou glamour é o empreender exige muito mais do que você trabalha no corporativo não tem garantia nenhuma liberdade não tem garantia nenhuma é muito pelo contrário você vai estar muito mais preso no negócio porque ele vai exigir muito mais de você obviamente quando você consegue sucesso na companhia não nem sucesso você chega no seu objetivo é para você estar rentável você está ganhando dinheiro você está mais tranquilo mas também você tem que continuar empreendendo porque o grande sucesso para mim é quando você vende a empresa hoje eu já estou na venda assim eu quero fazer eu quero virar líder no segmento a venda é consequência mas vem eu quero me tornar líder em todos os setores que eu falei para você as três tem uma quarta que eu não falei da empresa ainda até mesmo depois eu vou contar para você essa não tem um fundo financeiro ela tem um fundo mais sustentável que é uma empresa de técnico foco de sustentabilidade que é plantio de árvores a gente fez uma floresta a empresa chama-se Green Click a gente fez uma floresta e a gente faz assim cada e-commerce a gente bota um selo no e-commerce do cara selo de sustentabilidade que eu vejo quanto ele está consumindo de energia e reverto esse consumo em forma das árvores ele tem que coisar um x de número é ele tem uns sei lá 10 mil pedibios um milhão aí vem uma quantidade que ele dá de gasto carbônico gasto e a gente reverte isso na nossa floresta ele vira um selo que ele está ajudando a preservar essa floresta ampliar essa floresta exato é uma taxa pequena que ele paga a mês mas isso é mais sustentável a gente não está vou ganhar dinheiro com isso não vamos a gente na verdade é unir e gerar esforço legal exatamente e a última pergunta que a gente tem a gente fala empreender é fazer o man de arena é o homem que está na arena lutando fazendo o que que qual que é o desafio que você poderia fazer para quem está assistindo alguma coisa pode ser pequena pode ser grande alguma coisa para ela colocar em prática até o final da semana que vem um curto espaço de tempo que vai tirar ela da zona de conforto e que você acredita se ela fizer de alguma forma ela vai se tornar uma pessoa melhor um empreendedor melhor eu acho que o grande desafio do mercado que eu vejo assim das pessoas é a parte financeira saber se doutrinar a não gastar e saber guardar está até lendo um livro ontem sobre isso achei bem interessante o que você comentou se a pessoa hoje conseguir fazer guardar 20% do que ela gasta para aplicar para a vida não é para mas é um começo já a pessoa trabalha geralmente a pessoa é mais consumista nós somos consumistas primeira coisa quero ter minha casa e quero ter meu carro então você gera despesa em vez de gerar lucro é você realmente guardar e saber aplicar isso porque na empresa é a mesma coisa você tem que ganhar investir investir até uma hora que você fala estou em uma condição financeira aqui uma independência financeira que agora posso começar a ter alguns benefícios mas não é o primeiro então o grande desafio é você ter esse controle financeiro então assim eu passaria para todo mundo primeira coisa tente guardar nesse primeiro ano agora 20% você ganha e ver se você consegue se doutrinar isso para guardar sem ter lucro então sem ter lucro sem ter lucro ou seja você cortar algumas coisas você falar não posso porque eu lembro no começo da virgem cara eu deixei de comer pizza de final de semana sabe não consigo sair estou focado no negócio vou investir no negócio paixão no negócio vou fazer então é sim exatamente essa palavra é certa você tem que acreditar no negócio e você vai atrás porque se você falar não poxa eu tenho que com as amigas vou sair não preciso viajar é bem provável que não consiga chegar onde o objetivo está colocado muito legal Walter muito obrigado muito boa essa conversa brilhar um monte de coisa com você imagina muito bom mesmo sou eu que agradeço